Bruno Bertson Eu escolho você Como campeão Diga meu nome para que meus poderes sejam seus Amiguinho Você tá falando sério? Beba o líquido E diga meu nome Amiguinho Caraca Da hora, né? Mas por que Dory tá ruim? Ah, isso aqui é pra não dar processo, cara Vida boa E com vocês a prova de autenticidade Super força Manipulação de eletricidade, mas isso não faz muito sentido Super velocidade Larga isso Boa noite moça Tem um amigo meu querendo te conhecer Hum, hum E o nome dele é? E aí, pepino merda Não, não, esse não é o meu nome Então você é o escolhido E você é tipo o cara do mal, certo? Me diz, como você quer vencer se não pratica muito esporte? Você é ele? O herói? Ah, e não esquece de beber muito líquido, hein? Quantos sabores você tem? Sei lá, uns... Quinze Com o orçamento que a gente tinha foi... Isso que deu pra fazer Gostou? Yeah, até que ficou legalzinho Será que você consegue voar? TROLE! 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 Obrigado.